Qual o álbum de heavy metal que tem na capa, aquela capa esquisitaça, um reflexo estranho no espelho? É esse mesmo, o Sabotage do Black Sabbath. E é isso que a gente vai falar nesse papo furado, desse disco maravilhoso. Tá aqui, ó, o Sabotage com essa capa estranha com reflexo no espelho aqui, a contracapa. Olha que doideira, cara, é bem legal, né, cara? Eles mostram o reflexo, mas o reflexo não tá espelhando legal aqui, ó. O meu também não, eu tô com um pau de selfie aqui, que eu quis fazer essa brincadeira no espelho aqui, ó. Em virtude desse álbum maravilhoso que eu adoro, cara. O nome, né, já mesmo diz, é uma Sabotage. Isso tá até no livro do Ozzy. O nome Sabotage, isso é uma homenagem aos empresários que sacanearam os caras nos quatro primeiros discos, né, cara? Os caras eram muito malucos lá, só queriam saber de farra, de droga, de bebedeira. E deixavam a grana por conta lá de empresários e nisso eles se deram mal. Então eles resolveram homenagear com o nome de Sabotage esse disco aqui, que eles estavam durinhos. Eles tiveram que pedir grana emprestada pra gravar esse álbum. Isso tudo tá lá no livro do Ozzy, cara. Eu não tô tirando da minha cabeça, não. Essa fonte é quente. É o próprio Ozzy que dá essas informações. Cara, sem mais delongas, é um discaço. Eu me atrevo a dizer mesmo que é um dos discos mais difíceis do Black Sabbath pro Ozzy cantar, porque tem tons extremamente altos. Por isso que é muito difícil a gente ver o Ozzy cantando alguma faixa ao vivo desse álbum. Porque ele teve extrema dificuldade em cantá-las. Eu vou dar uma passadinha rápida em todas as músicas aqui. O disco abre com a maravilhosa Holy in the Sky, que como eu disse anteriormente, tem tons altíssimos. E o Ozzy só ali naquela turnê que levou essa música. Depois ele não conseguiu, digamos mais, cantá-las, né? Vou pegar o óculos aqui pra eu não ser traído, como eu costumo sempre dizer. Depois o disco tem algumas vinhetas. Tem a Don't Start, a Too Late, com uma vinhetinha. Que emenda com a nada mais, nada menos, que é a Symptom of the Universe. Que é uma música sensacional. Ela teve uma versão ali muito legal na carreira solo do Ozzy, no Speak of the Devil. Olha só, e depois tem a maravilhosa Megalomania, que tem... Tô falando aqui meio aportuguesado, né? Tem quase 10 minutos, ela tem variações. Cara, é muito legal a versão ali do Past Live. Tem uma versão ao vivo dela, que merece você ver que o Tony ali, ele ali detona nos tons de guitarra. E ela é sensacional. O lado B, né? Eu tive esse disco em vinil. Começa The Thrill of Y'all. Uma música maravilhosa também, que o Ozzy detona. A segunda música, né? Do lado B, é uma instrumental louquíssima, Super T-Zar. Que abre até o show, aquele show icônico do Never Say Die, de 78. Depois o Saba abriu os shows com essa música instrumental, que tem ali uns órgãos. Uma guitarra soturna do Tony Iommi. Cara, a música é demais, cara. Demais mesmo. Uma música muito louca. E depois tem uma outra também, que também cega uma mesma loucura, com sintetizadores tocados ali pelo Rick Wakeman. Que é a I'm Going Insane Radio. Cara, que tem um refrão ali, muito doido. O Ozzy fazendo ali uma voz super anasalada. E o disco fecha com The Rich. E também segue ali, tem alguns teclados do Rick Wakeman. Ou seja, um disco maravilhoso, viajante, sensacional. Você que não conhece, corre no Spotify. Que hoje tá moleza de você conhecer discos que, porventura, você deixou passar esses anos todos. Corre lá, que o disco não é uma sabotagem, cara. O reflexo dele, ele está na minha cabeça até hoje. O disco não é uma sabotagem. O disco é maravilhoso. Merece a sua audição e a sua adoração. Beleza? Vou nessa aí, eu quis apenas dar uma dica rápida. Olha o meu reflexo no espelho. Como o Black Sabbath ficou nessa capa aqui. Muito louca.